Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negava esse beijinho A quem anda perdido de amor Chora, flauta, chora, pinho Choro eu, teu cantor Chora, manso, bem baixinho Nesse choro falando de amor Tchau